Heyy, Papugadu gado gado! Papugadu gado, guarde aqui! Papugadu gado, gado gado! Desi, desi, desi... Desi, desi.... Provo gato dadu! Provo gato dadu! Ei! Ei... Papu gaj! Papu gaj! Papu gaj li hace! Papai! Kili-kili! Mas oi porcão não é para ela. Papua拿ou o homem porcão é para você. Nosai pan-te porcão. Você pode comer? Não, não. Não, não. Não, não. Você não quer comer? Você não quer comer? Papu, você não? Não, não quer comer, papu? Você pode comer? Eu não sei. Não é? Um... Não é, vem todo ear. Vou comer. tá dużailight tá buz伽 tá buz伽 Fit tá buz伽 E aí